Fala galera, Rafa Hc, aqui a gente vai jogar Inculinati, vamos jogar aqui no Nintendo Switch, velho, já testei a versão de PC antes e agora a gente vai testar aqui no portátil da Nintendo Joginho maneiro, onde a gente desenha aí o nosso exército de animais contra outros animais, é bem interessante, então vamos lá Antes de começar, é claro, não esquece se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, vambora velho, continuar a jornada Já joguei aqui o tutorialzinho primeiro aqui, né Então vamos lá, temos aqui, tem que vir nessa fala Sua vida se regenera um pouco após cada batalha, na verdade acho que ainda é tutorial, né E se eu perder toda a minha vida? Eu perco, obviamente Ah, nesse canso de desenhar besta Tá, vambora Ah, era pra responder, mano Errado de novo Tá Vambora É isso aí, sei lá Muito bem Esta é sua primeira batalha sem um inculinatizinho, né Então ainda assim, as bestas que você escolhe são importantes, elas lutaram para você afinal Então traga as mais poderosas Se o inimigo te derrotar, é claro, perderá suas penas O bom é que o tédio não vale aqui Na verdade todas as suas bestas terão os níveis de tédio diminuídos após a batalha É legal, né Mesmo se o exército não tem um inculinatizinho, é importante coletar tinta viva Quando o exército sem inculinatizinho, né Onde eu fui falar? Coleta 12 ou mais gotas de tinta viva Todas as bestas deles recuperam 5 de vida E uma delícia serve 3 níveis de auréola ao final do capítulo Tá Tá, mas sei lá o que eu faço aqui Só dá para andar? E se anda para trás? Não O que eu faço é andar para frente, mano Ah, bora Tá, aqui ele vai pegar a tinta Botei para dormir Filha da mãe Tá, cadê o coelho? O que o coelho faz? O que é isso? Doguinha Atinge até 3 alvos O que é isso? Comilão impiedoso Come um filhotinho ganhando 3 de vida Caralho, mano Ele come um filhotinho Tá, ele não pula aqui não Vamos empurrar isso aqui Tá Ah, lança É, a gente não consegue fazer nada aqui não Tá, mas ele consegue andar para cá? Consegue nada, né? Consegue subir, mas para quê? Vou atacar isso aqui, mano Errei Errei Tá Aqui a gente consegue, hein? O que eu mudo Para pegar no cachorro, mano? Eu não sei Não dá, não? Que merda Ah, sei lá, velho Tira aqui, velho Ele passou, mano Dá para passar os negócios Eu não sabia Ele matou Tá Calma Ah, não Que merda Acho que eu vou perder, hein Nossa Tá A gente vai ter que descer, mano Para cá Atacar o cachorro na turma Duro que vai pegar no meu, né? Eu posso comer um cachorrinho Para recuperar a vida Vou fazer isso Pronto Tá Vamos atirar nesse cara Muito bem Tá Temos 12 Vai curar, né? Muito bem E aumentou o dano Da raposinha Anda aqui, mano Tá Vamos subir aqui Daí a gente vem e sabuga esse cara Morto Ah, perdeu a auréola Vai matar Filha da mãe Vamos lá Vamos tacar esse daqui Nesse cara Dor de cabeça Tá Aqui tá com 10 de vida ainda Complicado Complicado, hein Boa Toma Vingança Foi linda demais Tá Não, tá tranquilo Vou tacar o cachorrinho nele E acabou Muito bem Estou rindo da sua cara Muito bem, velho Ganhamos É isso aí E aqui foi o Inculinat Espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever Dá aquele like Que a gente está na próxima Um novo vídeo Uma nova live Valeu Tchau 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 Tchau